Essa norma 259 de 2011 não está funcionando. É possível fiscalizar ou infelizmente uma resolução que não funciona? É mais um paliativo, mais um joga para a galera no sentido de falar que está se tentando solucionar o problema. Eu acho que o problema está que as agências reguladoras desse país não trabalham como reguladoras. Elas estão querendo ser propositoras, executoras. Elas não fazem o papel de fiscalização e efetivamente estabelecer regras para que cada setor funcione de acordo com o que a sociedade estabeleceu. Então, a gente precisa pensar o que as agências fazem. Não especificamente a agência de saúde, quando falta uma fiscalização mais forte dentro do sistema de saúde, não adianta falar que vai ter capacidade de estar lá na presença na hora que alguém for marcar uma consulta. Existem ns e ns maneiras de você burlar essa determinação. E o que eu vejo é que a gente tem empresas lançando planos de saúde, valor muito pequeno e que acaba não atendendo as necessidades da remuneração do médico e que acaba recebendo tanto quanto receberia do SUS. O que ele faz? Ele não marca para o plano de saúde menos que 30 dias. Ele fica esperando o cliente que paga em dia, à vista, em dinheiro, num valor maior da consulta dele. E a gente está fazendo de conta que tem um plano de saúde nesse país, fazendo de conta que fiscaliza os planos de saúde, porque ele está lançando um produto na praça que não tem condições de entregar aquilo que ele contratou. E por quê? Porque ele esqueceu de conversar com quem vai prestar o serviço, que é o médico. Então, a gente teria que ter uma tabela de procedimentos médicos no valor adequado para cada série de plano, de forma que aí ficasse mais transparente para quem vai assumir a prestação desse serviço para um plano de saúde e para quem vai contratar um plano de saúde sabendo que, se ele quer o médico A, e esse médico A é de um padrão de cobrança maior, ele tem que procurar um plano mais adequado. Senão, ele vai ficar sendo enganado pensando que tem um plano de saúde. A gente está vendo muita reclamação. Na hora da emergência, não tem todo o serviço que ele espera. Há que se conversar sobre essa questão dos planos de saúde. Eles estão virando um grande SUS, só que piorado, porque acaba sendo um grande golpe. É um estelionato sob o manto do governo.